Vamos iniciar o programa hoje com a novidade do Campo Belo que eu falei pra vocês. O Campo Belo completou 17 anos e quem ganha o presente é você. Está aqui ao meu lado o Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Maita. Tudo bem com você? Tudo. Obrigada pela participação, pela presença. E o Cícero, tudo bem, Cícero? Bom dia, Maita. Tudo bem. E você, compadre? Tudo ótimo. Bom, quem é que vai contar pra gente aí das novidades do Campo Belo? O Campo Belo completou 17 anos, né? 17 anos. 17 anos de luta, sucesso. Nasceu no dia 26 de janeiro de 2000. E eu gosto de falar que eu comecei a gravar o programa por você no Campo Belo em 2003. Meu primeiro cenário. Olha só como é que passa o tempo, né? Como passa o tempo, Jorge. E o que está vindo por aí? Olha, está vindo uma novidade que o Campo Belo hoje está se unindo ao Brasil e ao mundo. Nós temos hoje uma opção de lazer, porque eu acho, Maita, que tudo é muito importante na vida. pra família, pra família, pra os filhos, o lazer, o lazer, ó. A educação, a saúde, a segurança, a moradia, tudo é muito importante. Isso você dá pra seus filhos. Na verdade, a gente trabalha, trabalha e você precisa ter isso. Isso é um retorno, esse é o teu retorno. E você precisa, pelo menos, uma ou duas vezes por ano, ter lazer com a família. Sem dúvida. Porque só fazer, só fazer, porque o que vai ficar gravado e marcado são os bons momentos. São os bons momentos. Muitas vezes você não lembra o que você fez na quinta-feira da semana retrasada, mas você lembra o dia que você foi na praia, você lembra o dia que você foi pro resort. Então, nós temos esta opção de lazer hoje pra passar para as pessoas. Então, eu vou deixar aqui no seu programa uma cortesia para os primeiros dez clientes que ligarem no hotel, nesse telefone que está embaixo. O telefone está aí no seu vídeo, o 0800. Vamos lá, repetir. As dez primeiras pessoas que ligarem pra esse telefone, a partir de agora, agora... Vai ter uma cortesia de 50% de desconto. É, que a pessoa vá poder desfrutar e conhecer esse nosso sistema de lazer. Não é obrigado a ficar, não é obrigado a comprar nem nada, mas é obrigado a formar uma opinião. Pra ver se vale a pena ou não. Bom, e não dá pra você adiantar um pouquinho como funciona esse sistema? Resumindo... É que é muito demorado pelo tempo de entrevista que nós temos. Mas vamos resumir um pouco, as pessoas vão poder viajar... Na realidade, a pessoa pode viajar aqui, o Campo Belo Resort, pode viajar para o Brasil ou pode viajar para o mundo. Olha só. Desde que a pessoa se organize e se planeja. Porque hoje é assim que funciona. Quando você vai pra algum lugar, quando você vai viajar, você faz um planejamento. E a mesma coisa com o Campo Belo. Bom, pra quem não conhece o Campo Belo, você tá cansado de ver as imagens aqui no programa Por Você, os comerciais no SBT Interior. Então, pra quem não conhece o Campo Belo, o Campo Belo completou 17 anos e tá presenteando as 10 primeiras ligações que foram feitas a partir de agora, nesse telefone que tá aí. Quantos por cento, Cícero? Repete seu ouvido direito. 50% de desconto na diária. 50% de desconto na diária. Vale muito a pena. Você só tem que ir pra conhecer o Campo Belo pessoalmente e esse novo projeto. E esse novo projeto, que é questão de meia hora. Isso é um presentão, né? Eu posso ligar? Pode ligar, eu acho. Eu conheço o Campo Belo, eu adoro o Campo Belo, eu recomendo o Campo Belo. E você depois vai me explicar direitinho melhor como que funciona aí, porque pelo que você me passou, eu acho que é um sucesso. E todo mundo vai gostar desse novo projeto. Sem dúvida, será um prazer pra nós. Bom, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês aqui. Bom, e vocês esperam o pessoal de casa lá, né? Espero todo mundo lá. São as dez primeiras, ligue correndo, né? Ligue para nós, agenda a sua estadia no hotel, vá curtir, vá conhecer, porque eu acho que vale a pena. Se não valer a pena o plano de férias que nós temos, pelo menos vai valer a pena passar momentos maravilhosos. Sim, você vai ter 50% de desconto, você vai aproveitar esse presente e eu tenho certeza que vai sair de lá com a cabeça totalmente renovada. Nós agradecemos muito a tua presença, a gente estar aqui na televisão, conversando com você e esperando o seu nome. Bom, eu sou fã do Campo Belo, você que tem criança aí, as pessoas ficam tranquila, tem muitos monitores. Você vai lá para conhecer, não é isso? Exatamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho.